Vamos ao sorteio da Loto Fácil, preparados, bolas posicionadas, vamos começar. Valendo! Globo carregado, embaralhando 25 bolas numeradas de 01 a 25. Vamos chamar o primeiro número. Bola branca, número 10. Branca, 10. Pode chamar que a sorte vem. Bola marrom, 04. Marrom, 04. Às 19 horas, o sorteio da Loteria Federal. Agora, às 20 horas, começamos com o sorteio da Quina. E você conferindo o Loto Fácil. Bola vermelha, número 11. Vermelha, 11. Quando sorteados, três números. Você ainda tem muitas chances. Bola verde, número 23. Verde, 23. Na sequência da Loto Fácil, tem time mania, tem dia de sorte. Bola marrom, número 24. Marrom, 24. Foram sorteados os cinco números. Faltam 10. O globo segue girando. Você chamando a sorte. Chegando. Bola azul, número 25. Azul, 25. Está anotando tudo aí? Vamos seguir sorteando. Bola branca, número 20. Branca, 20. O prêmio estimado hoje na Loto Fácil é de 1 milhão e 500 mil reais. Bola cinza, número 18. Cinza, 18. Os três últimos números sorteados, 25. 20, 20 e 18. Bola vermelha, número 21. Vermelha, 21. Na Loto Fácil, você ganha acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Bola preta, número 17. Preta, 17. E agora, faltam cinco números. Boa sorte para você que apostou. Bola azul, 0, 5. Azul, 0, 5. Já fez sua aposta para a dupla de Páscoa? Boa sorte. Sorteio especial dia 17 de abril. Bola rosa, número 0, 6. Rosa, 0, 6. Mais uma bola chegando. Cinza, 0, 8. Cinza, 0, 8. Faltam apenas dois números. Estamos na torcida. Boa sorte para você. Bola azul, número 15. Azul, 15. Agora, o décimo quinto e último número da Loto Fácil. Bola verde, número 13. Verde, 13. Vamos confirmar? Os 15 números sorteados no concurso 2.196 da Loto Fácil foram 10, 04, 11, 23, 24, 25, 20, 18, 21, 17, 05, 06, 08, 15 e 13. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. A sorte estava na sua aposta. Logo após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado, acessando a página da Caixa na internet, loterias.caixa.gov.br.